Eu quero comprar, você é tudo o que se faz Se existe algo que se é perder Eu quero comprar, você é tudo o que se faz Mulher, mulher E eu quero comprar, mas eu 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 quero comprar Eu quero comprar, mas eu Eu quero comprar, mas eu Eu quero comprar, mas eu Música 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 Música